olá pescador e pescadora a gente está gravando esse vídeo pra você ver a importância que tem de você ser inscrito no canal bora pescar no rm se você observar nas imagens seguintes você vai ver que a gente conseguiu provar o que a gente falou aqui no canal vamos seguir o vídeo aí vamos assistir esse vídeo aqui trata-se de uma ressaca no piranji piranji do sul no encontro rio e eu vou explicar agora porque eu estou falando isso o coeficiente da maré vai estar 99 a 104 que é um coeficiente muito alto então é é as correntes pode ser bastante pesadas e dependendo do lugar onde você está o mar pode estar bastante revolto certo então é complicado você tá pescando você dizer mas por que que está isso se a gente for lá e você dá uma pesquisada na parte da lua eu vou tentar buscar aqui é a gente tá no dia dezenove é dia 20 é o dia da lua nova certo então uma nova ela ela influi muito você tá numa maré viva você tá numa maré onde vai ter bastante atividade de peixe mas também tem atividade do mar igual você observou então você você viu você percebeu como bateu que a gente falou que está acontecendo tem mais dois vídeos que a gente vai colocar aqui pra frente e que foi tudo de acordo com o que é com que a gente falou que o mar e iria tá meio revolto e aí até uma maré pesada ia ter uma maré viva inclusive no vídeo coloquei dia 20 como a lua nova a lua nova foi o dia 21 onde aconteceu esse problema esses problemas aí então é a gente vai colocar os vídeos aqui na sequência mas você não é inscrito no canal já se inscreve em março a gente vai fazer a sequência também que a gente tá fazendo do dos finais de semana como vai ser e é isso aí cana bora pescar no r e no canal do imbronato olha aí segue aí mais no canal do imbronato olha aí e 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 aí Tchau, tchau.